O empreendedorismo solidário é importante para a vida nas cidades e o futuro do planeta. E as prefeituras do PT saem na frente porque incentivam a economia solidária com tecnologia e praticidade. Em Araraquara, os altos preços dos aplicativos de entrega e transporte e o baixo pagamento aos entregadores levaram a uma proposta inovadora. A prefeitura reuniu e convidou os motoristas a criarem uma cooperativa e incentivou o desenvolvimento do Bibimove, um aplicativo municipal que repassa 95% do valor das corridas para os motoristas. Para o usuário, fica a segurança dos preços fixos e previsíveis. Para o motorista, os ganhos passam de 40%. É mais do que inovação tecnológica. É papel dos municípios integrar as pontas de um problema para criar as soluções mais eficientes e transformadoras. Nessas eleições, precisamos mostrar como o modo petista de governar faz a diferença no cuidado com as cidades, incentivando a inovação e a economia solidária com tecnologia e praticidade. E criando em cada canto um Brasil melhor. E aí E aí E aí Obrigado.